Ai, por favor, pelo amor de Deus, venha fazer barras comigo. Eu preciso mais do que você. É como se você estivesse fazendo isso. Ei, não! Eu sou facilitador de barras, eu sou facilitador de... Eu sou transmito barras e ax, eu aplico barras e ax, eu transmito reiki ou qualquer outra técnica. Você quer conhecer essa técnica maravilhosa que mudou a minha vida. Antigamente, eu tinha depressão, eu tinha acendido pânico, eu tinha uma série de coisas que prejudicavam o meu crescimento como pessoa e também o meu crescimento financeiro. E hoje, essa mudança aconteceu na minha vida através dessa técnica que eu estou aplicando para você e que eu estou dando os cursos. Você precisa contar de você, contar da sua história. Se você não tem a sua história, o que você vai contar? E para ter história, você tem que ter prática. Tem que ter prática, vivenciar, vivenciar, praticar, praticar, vivenciar, praticar, praticar, vivenciar. Aí você tem a sua história. Estou entendendo? A história é que vende. Não mentirosa, a história é que vende. Ah, Sandro, mas eu não tenho história comigo. E aí E aí Obrigado.